Aqueles que imaginavam um governo democrático no Brasil, não é possível. A volta da reforma da Previdência, que esconderam durante a campanha, e agora eu tento fazer aqui, a toque de caixa, retirando o direito dos trabalhadores, a perseguição aos movimentos sociais, a falta de democracia no Brasil, respeito às nossas instituições que vêm por aí. Com esse tipo de governo, com certeza é prejuízo e é prejudicial a todos os trabalhadores brasileiros. O papel do Partido dos Trabalhadores é estar na trincheira do parlamento, na trincheira dos movimentos sociais, para que nós possamos enfrentar e não deixar esse governo levar o Brasil ao abismo.